O Ministério da Cultura e o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor de Barretos apresentam. Episódio de hoje, Dançar de Alegria! Olá! Estão prontos para abrir o nosso Laboratório Mágico da Fábrica de Sonhos? Sim! Hoje vai ser um dia muito legal! Com fabricantes muito especiais e, claro, com a sua presença! A presença mais especial! Ai, eu estou tão feliz! Já reparou que quando a gente está feliz, a gente dança? O Laboratório inteiro dança! Sabia que os Bublacos têm uma dança muito maluca que vem lá dos ancestrais venusianos? Toda noite, quando o Laboratório fecha, os Bublacos fazem a dança do soninho. Eles precisam relaxar aos poucos para diminuir a carga de energia. De manhã, antes do Laboratório abrir, eles fazem a dança de recarregar. E recarregam as energias com energia que é enviada lá de Vênus. E por isso, eles tremem tudo dessa maneira. Não deixa de ser uma dança, né? Dança, balança, aprende! Com vibração, alegria, tranquilidade e agitação. Dançar o corpo, relaxar a mente, alegrar o espírito. Vamos dançar! Vamos dançar! Tchau, tchau. Ai, de repente me deu uma vontade de dançar. Oi! Oi, Léo, que susto! Ai, desculpe, atrapalhei sua concentração, inspetora Bibi. É que quando eu danço, eu entro para o mundo da magia da dança. Mundo da magia da dança? Sim, isso mesmo. Mundo da magia da dança. A dança tem um poder que quando a gente começa a dançar, todo o nosso corpo fica preenchido por uma magia. E essa magia nos leva ao mundo de leveza e de concentração. Mas onde fica esse mundo? Dentro da gente. Começa na pontinha dos pés. Fazem os nossos pezinhos se tornarem pezinhos de bailarinas. Ou de palhaços, assim. Uau! E essa magia faz as nossas mãozinhas ficarem parecidas com borboletinhas. Que balançam suave no ar. Eu gosto de borboletas! E não para por aí. Faz o nosso corpo parecer uma linda tulipa. Que balança o som da brisa e da música. A inspetora Bibi parece mesmo uma tulipa. E aí, quando a gente começa a dançar, a magia acontece. Vamos para o mundo da magia comigo, Léo! Uau! 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 Amém. Então, Léo, gostou? Muito! Eu senti a magia da dança! Ei, inspetora BB, mas e a inspeção? Já foi feita! A habilidade de entrar no mundo da magia da dança está perfeita! Tchau! Tchau, inspetora BB! Brincadeira dançante é muito, mas muito legal! E, por falar em legal, sabia que as madalenas estão adorando as aulas de música com dança? Na verdade, elas descobriram que as flores também dançam! É isso mesmo! Um verdadeiro balé floral! Vem conferir comigo! Quero saber essa história de dança das flores! Como é que é? Ah, que lindo! Ah, dia ensolarado é dia de madalenas brincando no jardim! Ei, mas o que é isso? O senhor John John trouxe uma guitarra! E vai fazer um show ao ar livre! Vem ver, Boboleta Lelê! Vem ver, Dona Marily! A Dada tratou de chamar todo mundo! O senhor John John disse que vai mostrar como as flores dançam! Para isso, vai fazer um som! Ele acabou de chegar de uma viagem e descobriu que a orquídea dançante e a violeta africana são flores famosas por dançarem com o som! Elas fazem a dança das flores! Ah, mas nós somos florzinhas de outro tipo! A Mari ficou preocupada! Mas com base nas nossas experiências, podemos dançar! A Lena foi logo constatando! Mas a Dada e a Aurora tiveram certeza! A gente dança e muito! E não é que as nossas florzinhas dançam mesmo? Aliás, todo mundo caiu na dança! A Borboleta Letícia disse que as florzinhas são ótimas dançarinas! Motivo para a festa com o refresco da Dona Marily! Eba! A Dança das Madalenas é uma verdadeira festa! Vamos fabricar! Vamos sonhar! Você sabia que quando diagnosticado cedo, o câncer infanto-juvenil tem até 95% de chance de cura? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer infanto-juvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que podem ocorrer em qualquer local do organismo. Diferente do câncer do adulto, o câncer infanto-juvenil não possui causas específicas e geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Assim, os mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas, sistema linfático. Atualmente no Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes até 19 anos. Cerca de 8% do total. O diagnóstico muitas vezes é prejudicado pela semelhança dos primeiros sintomas com os de doenças comuns na infância. Por isso, o conhecimento de toda a sociedade sobre o câncer infanto-juvenil é determinante para o diagnóstico rápido e, consequentemente, para aumentar as chances de cura. Por isso, fique atento a alguns dos sinais mais comuns. Caroços no pescoço, nas axilas e na virilha, assim como ínguas que não somem. Dores nas pernas que não passam e atrapalham as atividades das crianças. Manchas arrocheadas na pele, como hematomas ou pintinhas vermelhas. Aumento no tamanho da barriga. Brilho branco em um ou nos dois olhos quando a criança sai em fotografias com flash. Identificou alguns dos sinais? Procure um pediatra de confiança e tire todas as suas dúvidas. O diagnóstico precoce salva vidas. Para mais informações, acesse ha.com.vc barra passos que salvam. E aí, pessoal, vocês estão prontos para aprender uma coisa super legal hoje? Sim! Você sabia que o Hospital de Amor realiza mais de um milhão de atendimentos por ano? Isso é muita, gente! São mais de 9 mil perfeições servidas em nossas unidades todos hoje. Obrigada! São mais de 2.500 cidades atendidas em todos os estados do Brasil. O Hospital de Amor tem muitas unidades de prevenção. E tem as carreiras que andam por todo o vazio. E tudo isso custa muuuito caro e nenhum paciente paga por isso. O Hospital de Amor é o maior centro oncológico da América Latina. E ele não para de crescer. E além de toda essa estrutura e tecnologia, todos os pacientes recebem o melhor atendimento, além de muito amor e carinho. E tudo isso é possível graças à sua ajuda. Obrigado! Vamos fabricar! Vamos sonhar! Vamos sonhar! Professor Matita Sassengueja de Perê! Olá, diretora Gláucia! O que está fazendo no jardim? Observando as flores? Eu estou justamente observando as flores. Como plantinhas enraizadas na terra podem dançar. Mas as flores dançam muito! E os blublacos também! A-chap-sa-zap! Vocês, blublacos, são a espécie mais dançante de todo o sistema solar. As plantas dançam desde as suas raízes. As raízes crescem em movimento dançante embaixo da terra. E se ramificam para deixar a planta firme na terra. E também para absorver alimento do solo. Na parte de cima, é um movimento suave, embalado pelo vento. E que pode ser bem agitado com os vendavais. Com as árvores, isso também acontece. Só que numa escala bem maior. As árvores dançam. E em uma floresta, elas dançam em conjunto. E embaixo da terra, suas raízes dançam profundamente. Nunca ficam paradas. Isso é muito lindo! Seres humanos e plantas dançando, e dançando, e dançando. E todo o reino animal também dança! Reino animal? Sim! O reino animal é muito dançante. Os animais dançam para trabalhar, para acasalar, e até para se divertirem. Sim! Vamos conhecer o top 5 dos animais dançarinos. Número 5. Chimpanzés. Os chimpanzés dançam por pura diversão. Pesquisadores de uma universidade na Inglaterra estudaram a dança de um casal de chimpanzés em um zoológico nos Estados Unidos. E ficaram impressionados com o movimento sincronizado. Eles acreditam que o movimento dos chimpanzés dão pistas de como os humanos começaram a dançar. Vamos ao número 4. Flamingos. Antes da reprodução, os flamingos montam um verdadeiro grupo de dança. eles se juntam em mais ou menos 50 aves. Eles esticam bem o pescoço, apontam os bicos bem para cima. É um grande espetáculo. E é aí que a fêmea escolhe o seu parceiro. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Os ursos são um pouco mais temperamentais. Ai, mas eles são muito fofos. Sim, mas é bom manter uma certa distância. Os ursos não precisam de um propósito distinto de espécie como os outros animais. Eles simplesmente se mexem muito mais e tem ritmo no movimento. Os ursos pardos foram flagrados dançando, coçando as costas, numa verdadeira dança. Ah, eles são mesmo muito estilosos, né? E, em segundo lugar, temos as... A aranha-pavão. Elas fazem a dança do acasalamento mais elaborada do reino animal. Elas levantam as patas de trás e saem correndo para frente e para trás. E ainda batem palmas com as patas. Um baita repertório de dança. E não é mesmo? E, em primeiríssimo lugar... Abelhas! Abelhas! Organizar colmeias requer muita comunicação. E as abelhas comunicam através da dança! Olha por que elas merecem o primeiro lugar. Quando chegam na colmeia, elas podem comunicar a localização do alimento, mexendo o abdômen de maneira... Precisa! A orientação do movimento indica a posição do sol. E a duração indica a distância em que o alimento está. Realmente merecidíssimo o primeiro lugar! Nossas rainhas do mel! Por falar em mel, eu preciso terminar a colheita do mel. Na verdade... Eu preciso é receber a minha entrega de mel! Até mais, diretora Glaucia! Até mais! Um doce motivo para ir embora! Música Música Legenda Adriana Zanotto Gente, dançar é mesmo muito legal e não importa o ritmo. Dia desses, encontramos uma banda de funk que dançam o funk da Fábrica de Sonhos. Foi muito legal! Vem vier aqui comigo! E então, preparados para a dança? E hoje, o assunto da Fábrica de Sonhos é música! A gente vai falar com o grupo Oclã, que entende tudo de funk. É isso, pessoal? Hoje é o baile do clã. Vai rolar muita bagunça e vocês vão ver aí. Esse aqui é o Will, esse aqui é o Dan e esse aqui é o Analdo. Gente, eu quero que vocês falem. Funk é música para todas as idades? Todas as idades. Todas as idades. Nosso show mesmo, a gente quer levar alegria. Então, a nossa ideia é fazer a molecada vibrar, cantar. Então, tem de tudo um pouco. Música nossa, música dos outros MCs. Um espetáculo. Vocês vão gostar. Criança gosta de funk. Gosta e gosta principalmente de dançar, que esse é o nosso forte. A gente vai dançar um pouquinho, né, Arnaldinho? Vamos dançar um pouquinho para eles? Eu acho que esse pessoal manda muito bem no funk. Será que eles topam fazer o funk da fábrica de sonhos? Qual o segredo para manter a pista lotada? Qual o segredo? É manter a alegria, cativar a galera também. Porque o pessoal gosta de alegria, de energia, né? Então, a gente tem que transmitir uma energia legal. O pessoal também responde bacana com a gente. Dança é uma troca de energia, é uma troca de sentimentos. E a gente consegue estar fazendo isso no nosso show lá. Gente, eu estou vendo o que eles estão falando e estão dançando. Dá para a gente falar de funk sem falar de dança? Não, tem que dançar. Tem que ficar se mexendo, porque, ó, os passinhos. Então vamos lá. Demorou, tá? DJ, solta o som. Música 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 Que tal se a gente fizesse agora um funk especialmente para a fábrica de sonhos? Vamos lá? Vamos lá! Música Gostou, né? É o câncer. Ah! Música Você sabia que quando diagnosticado cedo o câncer infanto-juvenil tem até 95% de chance de cura? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer infanto-juvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que podem ocorrer em qualquer local do organismo. Diferente do câncer do adulto, o câncer infanto-juvenil não possui causas específicas e geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Assim, os mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas, sistema linfático. Atualmente no Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes até 19 anos, cerca de 8% do total. O diagnóstico muitas vezes é prejudicado pela semelhança dos primeiros sintomas com os de doenças comuns na infância. Por isso, o conhecimento de toda a sociedade sobre o câncer infanto-juvenil é determinante para o diagnóstico rápido e, consequentemente, para aumentar as chances de cura. Por isso, fique atento a alguns dos sinais mais comuns. Caroços no pescoço, nas axilas e na virilha, assim como ínguas que não somem. Dores nas pernas que não passam e atrapalham as atividades das crianças. Manchas arrocheadas na pele, como hematomas ou pintinhas vermelhas. Aumento no tamanho da barriga. Brilho branco em um ou nos dois olhos, quando a criança sai em fotografias com flash. Identificou alguns dos sinais? Procure um pediatra de confiança e tire todas as suas dúvidas. O diagnóstico precoce salva vidas. Para mais informações, acesse ha.com.vc barra passos que salvam. E aí, pessoal, vocês estão prontos para aprender uma coisa super legal hoje? Sim! Você sabia que... O Hospital de Amor realiza mais de um milhão de atendimentos por ano. Isso é muita, gente! São mais de 9 mil perfeições servidas em nossas unidades todos hoje. Obrigada! Para funcionários, pacientes e acompanhantes. São mais de 2.500 cidades atendidas em todos os estados do Brasil. O Hospital de Amor é o maior centro oncológico da América Latina. E ele não para de crescer. E além de toda essa estrutura e tecnologia, todos os pacientes recebem o melhor atendimento, além de muito amor e carinho. E tudo isso é possível graças à sua ajuda. Obrigada! Você sabia que, quando diagnosticado cedo, o câncer infanto-juvenil tem até 95% de chance de cura? Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer infanto-juvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que podem ocorrer em qualquer local do organismo. Diferente do câncer do adulto, o câncer infanto-juvenil não possui causas específicas e geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Assim, os mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos, os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas, sistema linfático. Atualmente no Brasil, o câncer representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes até 19 anos, cerca de 8% do total. O diagnóstico, muitas vezes, é prejudicado pela semelhança dos primeiros sintomas com os de doenças comuns na infância. Por isso, o conhecimento de toda a sociedade sobre o câncer infanto-juvenil é determinante para o diagnóstico rápido e, consequentemente, para aumentar as chances de cura. Por isso, fique atento a alguns dos sinais mais comuns. Caroços no pescoço, nas axilas e na virilha, assim como ínguas que não somem. Dores nas pernas que não passam e atrapalham as atividades das crianças. Manchas arrocheadas na pele, como hematomas ou pintinhas vermelhas. Aumento no tamanho da barriga. Brilho branco em um ou nos dois olhos, quando a criança sai em fotografias com flash. Identificou alguns dos sinais? Procure um pediatra de confiança e tire todas as suas dúvidas. O diagnóstico precoce salva vidas. Para mais informações, acesse ha.com.vc barra passos que salvam. Vamos fabricar, vamos sonhar. Este balanço dá uma ótima ideia para uma dança. Música Música Mandou muito bem, tio Mazinho. Nós mandamos muito bem junto. E da onde veio a ideia para essa nova dança? Ela veio direto do jardim. Música Adorei o balanço dos blublacos. Tio Mazinho, você adaptou a dança de recarregamento dos blublacos para os humanos. E toda dança pode ser adaptada. Música Ei, tio Mazinho, para onde é que você vai? Para a brinquedoteca do lar. Brinquedoteca do lar? Brinquedoteca do lar de amor. Acho que vão gostar de um toque musical. E eu posso ir junto? Mas é claro. Vem com a gente. Música Gente, vamos dançar com o Tio Mazinho? Vai! Música Vem com o Tio Mazinho. Olá, turma do ratinho. Sejam bem-vindos ao teste de conhecimentos mais legal da TV e da internet. Está na hora do nosso quiz. E olha quem está aqui comigo. O professor Matita Sassigueja de Pereira. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha, eles responderam. Esse professor Matita é mó mágico. Mas vamos agora ao nosso quiz. Eu fiquei muito interessado na dança das abelhas e no significado dos movimentos. E por isso eu trouxe o professor Matita. As abelhas têm um movimento certo para cada comunicação e a duração indica o tempo. E algumas danças são mais frequentes e ganharam até nome, juntando o tempo e a duração. Uma delas é para informar quando o alimento está a menos de 100 metros de distância. Qual o nome dessa dança? Alternativa A, dança do quadrado? Alternativa B, dança do triângulo? Alternativa C, dança do círculo? Alternativa D, dança do zigue-zague? Alternativa E, dança do taguleiro de xadrez. Um tempo para pensar. Tic-tac, 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 tic-tac. Acertou quem disse a alternativa C, dança do círculo? Nessa dança, as nossas amiguinhas descrevem a direção e a distância da fonte dos alimentos que estão mais perto, a menos de 100 metros de distância. Existem ainda, entre as danças mais famosas, a dança do requebrado, que mostra onde estão os alimentos a mais de 100 metros de distância. E a dança da foice é uma transição entre as duas, quando o alimento está a até 100 metros de distância da colmeia. Quanta precisão! É sim! As abelhas são incrivelmente precisas e importantíssimas para a vida do nosso planeta. Abelhas são legais! Até o próximo... Quiz! Meu corpinho, meu corpinho, meu corpinho, ele balança, balança, balança. Oi, Lume! Lume! Luma! Oi, Léu! Nossa, como você está ritmado! Aprendi com você, amiga! Pois eu fico muito feliz com isso e mais animada para te ensinar coisas novas! Aposto que tem a ver com dança! E você apostou certo! E música e dança formam uma dupla perfeita! Assim como Léo e Lume! Léo e Lume! Gostei! E existe uma grande conexão entre dança e música! Meu corpinho, meu corpinho, ele balança, balança, balança. Meu corpinho, meu corpinho, ele balança, 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 lá, lá, lá! A música fornece informações para o dançarino, ela dá o ritmo e ajuda na contagem de tempo E faz a gente mexer o corpinho! Eu quero mexer o meu corpinho! E que tal a gente mexer o corpinho cantando? Eu acho mó legal! Então eu vou te ensinar uma musiquinha de festa em volta da fogueira! Festa em volta da fogueira? Sim! Dançando em volta do fogo, Léo! Uau! E enquanto cantamos, dançamos, balançamos junto com o fogo! Mas atenção! Só podemos participar de dança em volta da fogueira acompanhados pelos pais ou responsáveis! Uau, legal! Tô nessa! Tô acompanhado pelo Lume! Vamos lá! Pagar o Lume, meus! Meu corpinho, meu corpinho Ele balança, balança, balança Meu corpinho, meu corpinho Ele balança, balança e balança lá, lá, lá! Meu bracinho, meu bracinho Ele balança, balança, balança Meu bracinho, meu bracinho Ele balança, balança e balança lá, lá, lá! Agora a perninha Minha perninha Minha perninha, minha perninha Ela balança, balança, balança lá, 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 lá! Meu corpinho, meu corpinho Ele balança, 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 balança lá, 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 Já se sentiu tímido alguma vez antes de fazer alguma coisa que era importante para você? Saiba que isso é muito normal, mas dançar pode ajudar e muito! Quando dançamos, mexemos o nosso corpo de um jeito muito especial e isso ajuda a ter mais coragem e alegria! Você pode ir para um lugar mais reservado e fazer esses movimentos sem ninguém ver. Pode até ser um banheiro! Vamos começar? Você pode mexer o corpo de um jeito aleatório, assim! Depois, podemos ir acrescentando ritmo no movimento, de acordo com a situação. Precisa de calma, movimentos mais leves! Precisa de energia, movimentos de ação! Gostou? Agora, deixe aqui nos comentários como estes movimentos te ajudaram! Até a próxima! Dançar para trazer alegria e calma e energia, o mundo dança! Humanos, plantinhas e animais! E como isso é bom! No Jardim das Madalenas, teve a dança das lozinhas, lindo! E inspeção dançante no laboratório mágico! Conhecemos o top 5 dos dançarinos do reino animal! E aprendemos mais sobre a dança das abelhas! Teve dança blublaca para humanos e dança na brinquedoteca do lar de amor! E que tal o funk da fábrica de sonhos? Tivemos música para cantar com o corpo! A dança da música! Dançar, dançar e dançar! Até a timidez acabar! Uou! Quem dança, encanta! Encanta a vida e deixa o mundo mais alegre! Livre, leve, leve, leve! Dançar alegra a vida de um jeito leve! Leve como deve ser a vida! Dançando, ficamos felizes! Alegres, leves e soltinhos! Dançar é bom! Dançar é muito bom! Então, é só nos acompanhar! Também estamos no Instagram e no Facebook do Instituto Sócio Cultural e no YouTube, ha.com.vc.com.br Fábrica de Sonhos Continue conosco! E faça a dança dos fabricantes! É assim, ó! Vem fabricar com a gente! Seja bem-vindo a essa fábrica de sonhos Este programa só é possível graças aos nossos patrocinadores! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!